Hey, what's up, pessoal? Daqui falo Reneschi, mas sei que é Mr. Renes Brrrrrrrr, mas eu não sei porque eu tenho que pesar, porque eu tenho que estar bem sol Esse meu intro é bem antigo, mas não, confirmo Andy O Andy não tá riii Estou a bazar no Meet Meet é uma palavra em inglês que em português significa encontro É um encontro de Tik Tokers Pra quem não conhece o Tik Tok ainda, vai lá no primeiro link da descrição Vocês vão saber mais sobre o Tik Tok, vão saber o que eu faço lá Eu comecei o Tik Tok no ano passado, fiquem com o vlog Eu já cheguei Vamos lá acompanhar, vocês vão acompanhar tudo de baixo pra sair dentro E tamo junto, segue embora O jogador de basquete anda assim Bem alto O que você faz? Por favor, apresente-me Olá, eu sou a Micaela Zé Mons Ela é tímida, ela é a Gui Simões Ela é atriz Não, você não pode se apresentar comigo? Era com uma hora Não, porque você faz isso comigo? É bem pronto A ver Copper Eu vou botar bem isso. Eu vou botar a raica da peruca, mas não é isso. Olha, eu estava pensando que é peruca então. Quem pensou isso? Eu vou botar a peruca. É para falar o que ele fala? Ele fala, se apresenta. Ah, é Tiago Sardinha. Tem mais alguma coisa que a gente vai falar? TikTok é Jan Sardinha, Youtube é Jan Sardinha, Facebook é Jan Sardinha. Instagram é Jan Sardinha, tudo é Jan Sardinha. Chega. Ela é só viewer. E... A namorada dela não pode saber que ela tá aqui. Não pode. Mentira, não. Não, mentira. Não, por exemplo. Não, não gosto de câmera. Noi, não gosto de câmera. Eu acho que não é só semana para o meu tempo. Chego aqui. Prazer. Prazer. Ele está trabalhando com o meu pôr de lá. Ei, tu as ficas cura. Eu não gosto quando ficam cura. E aí está no mundo. Tu não gostas quando ficam cura? E ele está atrapalhando, meu pai. Ele está bem distante, sabe? Está contra o sol. Você está ficando frica escuro. Vamos mudar o cabelo dele. Se eu não chegar aqui... Se eu não chegar aqui, estou bem estreito. Vamos cortar o cabelo dele. Você não tem que cortar o cabelo dele. Não, 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 não. Chegou mais uma. E a pessoa me chamava de baixinho. Está dizendo que eu não me chamava de baixinho. Eu tenho 2 metros. Se senta aí, você vê um me chamava de baixinho, eu tenho 1,80. Está perdoada. Chegou mais uma. Estou bem estranha. Estou bem. Estou bem. Estou bem estranha. Estou muito chico aqui. Estou bem estranha. Estou bem estranha. Ela vai aparecerá todos. Mas ela está muito tranquila. Ainda ajuda a ouvir um surpresa econômica. Eu também quero. Todos vão aparecer no YouTube. Para mim. Está olhando? Estou fazendo isso? Você não estrae. Está olhando para a minha vida. Agora eu vou ouvir. Então vou ficar com mais notificador. Estou ficando muito cansado. Inscreva-se é só o gás tão ver que esse joelso está aqui conosco é o tiktok é mais famoso de eu não quero mais gravar eu não quero mais gravar eu não quero mais gravar então estamos aqui em portugal estamos aqui em português é o 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 a Estás a vir com tudo, mas na mão se achar vai devagar E ainda te morri porque eu não me mataste mais se teu flow Estás a vir com tudo, mas na mão se achar vai devagar Eu faço as vir com tudo, Su Male Eu faço as vir com tudo, mas na mão se achar vai devagar Eu Bouco Na mim bata para a coisa Eu soustas você Eu soustas você Eu amo pessoas Eu soustas você 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não, não. Vamos pensar alguma coisa aqui. Vamos finalizar. Vamos a comer. Vocês não falaram. Não, vocês não falaram. Não, vocês não falaram. Vamos a comer. Vamos a dividir essa parte aqui para o sol. Queres? Bissomero, já. Melhor que toquem de água assim. Vem tam, bro. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Uma foto. Bem vestido. Como é que vocês tiraram dois? Aqui são dois. Eu vou usar o Spoboy. Tchau. Tchau. Tchau.